A Rádio Alto Minho foi conhecer o restaurante Primavera em Caminha, um restaurante que está há mais de 50 anos na família de Aida Barbosa. Eu o chamo Aida Barbosa e sou a atual responsável pelo restaurante Primavera em Caminha, que já existe há 55 anos na minha família. Já é uma casa que existia anteriormente. Os meus avós vieram para cá então nessa altura. Isto era uma casa típica de Caminha, uma casa de pasto, onde muitos pescadores e muitos habitantes vinham beber o seu vinho, comer o seu petisco. Entretanto, a casa manteve-se na nossa família durante os últimos 55 anos. Esteve cá a minha avó e o meu avô, a minha tia, a minha mãe e desde 2000 estou cá eu à frente do Primavera na gestão. O restaurante Primavera prima pela comida tradicional portuguesa e para além dos já afamados pratos que neste se confeccionam, nesta época do ano pode degustar-se a lampreia cozinhada de três formas que enaltecem esta iguaria minhota. A lampreia é um prato sazonal, como vocês sabem. Nós aqui mantemos três formas de a trabalhar. O arroz de lampreia, que é o tradicional arroz de lampreia, que todos nós conhecemos. A lampreia à bordalesa e também a lampreia assada no forno, que foi uma forma que a minha mãe introduziu já há alguns anos, aqui no restaurante Primavera e que é talvez, acho eu para principiantes, a mais indicada. A lampreia do Rio Minho é um prato tradicional em Caminha também, não é? Aliás, ao longo do rio, por aí acima, todos os conselhos, digamos assim, estão ligados ao projeto da lampreia. Aqui no restaurante Primavera fazemos questão em manter esse conceito, em manter essa sazonalidade, digamos assim. Todos os anos, em janeiro, começamos a trabalhar a lampreia, até meados de abril. A lampreia é um prato que se ama ou odeia? Muito bem, tem razão. Eu acho que é, acima de tudo, um prato que se aprende a amar. Se esquecermos o estigma que muitas vezes existe à volta da lampreia, eu penso que somos surpreendidos pela positiva quando experimentamos pela primeira vez e ficamos realmente fãs e clientes da lampreia. Caminha e lampreia são alto minho e nada melhor que o restaurante Primavera para os explorar e conhecer. Eu antes de mais convido as pessoas a vir a Caminha. Caminha é uma vila maravilhosa, tem um centro histórico fantástico, está a ser todo rumo de lado, está a ficar muito bonito, já era bonito, está a ficar mais bonito ainda, e aproveitarem para vir almoçar ou jantar ao restaurante Primavera. Nesta época do ano, aconselho a experimentarem a lampreia, o Ex Libris do Rio Minho, como nós gostamos de dizer. Para quem preferir uma boa carne, temos o Cabrito à Moda da Serra de Arga, que é realmente uma receita única na minha família, que é algo que satisfaz o cliente sempre. E depois podemos recomendar um bom doce de chila com amêndoa e ovos de galinhas felizes no forno.